Qual o melhor mercado pra você começar a investir? Pra você começar a ganhar dinheiro dentro da construção civil? Quando a gente olha aí pro mercado imobiliário, você sabe, existem várias opções. Na verdade, tem gente que vai defender o baixo padrão, vai ter gente que vai defender as grandes incorporações. E muitas das vezes, você que tá buscando começar a empreender, investir no mercado imobiliário, se depara com a sinuca de bico. É obviamente que as pessoas estão ganhando dinheiro em cada um desses mercados. Mas como saber qual o melhor pra você, pra realidade que você está inserido hoje? Eu quero que você me acompanhe, deixe seu like aqui no nosso vídeo do YouTube. Também se inscreve no nosso canal. E vamos embora. Vamos aqui pro nosso vídeo. Primeiro ponto, pessoal. Eu vou dividir aqui o nosso mercado, aqui na nossa tela, o baixo padrão, aquelas casinhas iguais. Vou botar aqui como ícone a MRV. Do outro lado aqui, ó, vou trazer os grandes prédios, as grandes incorporações, falando da Cirela. E vou colocar aqui no meio o mercado, que é o mercado que a gente defende, que é o mercado das casas, o mercado do Minha Casa Financiada. E nesse vídeo eu vou te explicar porque que esse é o melhor mercado pra você que não tem dinheiro, pra você que deseja começar, mesmo que você não tenha expertise, mesmo que você não tenha experiência. Quando a gente olha aqui pro baixo padrão, grande parte das pessoas se sente aí tentada a começar por ele. As pessoas geralmente olham. Vou parar mais. Esse é praticamente aí o grande pensamento da maioria das pessoas do Brasil quando pensam em relação a construir. Qual o erro dentro desse pensamento, pessoal? Que, primeiro ponto, esse mercado, o baixo padrão, ele tem uma concorrência absurda. Esse mercado, o baixo padrão, as margens são totalmente espremidas. A MRV que faz essa casa e vai fazer muito mais barato do que você. e ela pode ter uma margem muito menor do que a sua porque ela ganha no volume e ela faz 400, 200, 100, mil unidades onde você vai ter que competir ali com uma unidade isolada pra tá sobrevivendo. É um mercado difícil. É um mercado onde você tá nadando no mar com tubarões. Não vai sobrar nada para você. Por outro lado, quando a gente olha, por exemplo, os prédios, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas falando pra mim, Diego, eu vou fazer prédio, eu quero fazer um prédio, eu tenho um terreno, eu vou fazer o prédio. Cara, é uma ilusão. A burocracia, ela é gigantesca. As aprovações são mais complexas. E um outro ponto importante é um mercado que não vai ter crédito, que não vai ter funding. Você pode até ter o dinheiro pra comprar o terreno, você vai tentar começar a subir esse prédio, mas por não ter know-how, por não ter expertise, nem um banco, nem um fundo, ninguém vai te dar dinheiro pra estar realizando ele. Ah, mas Diego, eu tenho dinheiro pra fazer. E aí já vai a primeira dica. Se você tá pensando em construir com o seu recurso, você já tá pensando errado. Você vai estar competindo com uma outra pessoa que tá fazendo outro prédio, ou fazendo as outras casas, sem tirar dinheiro no bolso, trabalhando alavancado, e com a margem que pode ser muito menor que a sua. Ou seja, é uma concorrência, imagine só, desleal. Diego, então, qual é o mercado pra quem é liso, pra quem tá começando, pra quem não tem recursos? Qual é o mercado aí saudável pra quem quer tá ganhando aí seus 50, 100 mil por mês? Vou te apresentar aqui e vou te apresentar agora. Esse mercado se chama residências individuais, casas unifamiliares. Cara, nesse mercado, eu garanto pra você, você não conhece nenhuma marca, você não conhece nenhuma empresa, você não conhece nenhum nome a nível Brasil que não seja a minha casa financiada que tá aí defendendo o mercado de construção de casas. Qual é a marca que você conhece de construção de casas? Nenhuma. Você vai ter um Zé Buxudinho da região, você vai ter um Manuel, um Carlos, um Beto, um cara, fulano de tal que constrói, mas não tem uma empresa, não tem uma marca onde as pessoas na tua região tão pensando, ah, eu quero comprar uma casa da Cirela, ah, eu quero comprar uma casa da Gafisa, isso não existe, cara. É João, é Maria que tá executando, então primeiro ponto. Segundo ponto, o mercado aqui do MAP, do Médio, do Alto Padrão, você pode começar sem ter dinheiro. Você pode estar ali comprando o terreno e construindo, construindo o terreno que você tem, alavancando, sem precisar tirar dinheiro do bolso. Diferente, por exemplo, aqui no Minha Casa Minha Vida, onde você vai precisar se descapitalizar, tirar dinheiro do bolso, abrir uma pessoa jurídica, pra ver se vai dar certo. Inclusive, aqui no mercado de construções individuais, no MAP, você pode estar começando através da sua pessoa física. Nem empresa precisa ser constituída pra que você comece a construir, pra que você comece aí a empreender. Ah, mas Diego, quem pode me ajudar? Mas Diego, onde é que eu posso entender tudo sobre esse modelo de negócio? Já venha pesquisando, já venha procurando, queria entender um pouco mais. Eu já tenho um convite aqui pra você na descrição aqui do nosso vídeo. Se você clicar aqui no link, você vai estar encontrando um treinamento que a gente preparou aqui pra você, onde eu te mostro passo a passo de como você pode começar a construir casas pra vender sem precisar tirar dinheiro do bolso. Então, você vai aí, clica aí, no link na descrição, tá na descrição aqui desse vídeo do YouTube. Você já vai conseguir ter acesso a essa página aqui, deixa eu mostrar pra vocês. aqui, ó. E nessa página, além de você ter um treinamento, você vai ter uma consultoria com a nossa equipe pra tirar as suas dúvidas e começar a empreender aqui dentro do Minha Casa Financiada. Mas vamos voltar aqui pro nosso mercado. Diego, de onde vem esse dinheiro? Eu tenho certeza, às vezes as pessoas perguntam, né? Ficam, Diego, eu não entendo muito bem esse dinheiro, ele vem como? Como é que ele chega? De onde ele vem? Pra onde ele vai? Vamos lá, primeiro ponto, vamos entender aqui. Todas as pessoas do Brasil e do mundo, e eu falo do mundo, não é numa hipérbole, é de fato no mundo inteiro, as pessoas, elas ganham, trabalham, vendem seu tempo, vendem um produto, vendem um serviço, prestam a consultoria, o que for, e ganham seu dinheiro, ganham seu salário, sua remuneração. Elas pagam suas contas, com o que sobra, elas fazem o quê? Colocam no banco. O banco, meus amigos, ele imprime dinheiro e responde aí, o banco imprime dinheiro? Não, o banco, ele empresta dinheiro. Então, qual é a situação aí do banco? Ele recebeu aí o dinheiro que João, que Maria, que Diego, colocou ali dentro. Ele tem a obrigação agora de pagar ali dividendos, ele tem a obrigação ali de fazer render o dinheiro dos seus clientes. mas o banco, ele constrói? Não. O banco, o que é que ele faz, então, para poder rentabilizar os seus correntistas? Ele pega esse dinheiro e empresta. Empresta para pessoas, empresta para o mercado imobiliário. Por quê? Porque é o mercado mais seguro do Brasil e do mundo. Por mais que você pense, ah, não, Diego, o banco, ele ganha muito dinheiro no cheque especial, ele ganha muito dinheiro no consignado, ele ganha muito dinheiro no cartão de crédito, juros exorbitantes. De fato, é. Mas para e pensa, uma família, uma pessoa que ganha 10 mil reais, o banco, ele vai te emprestar um cartão, talvez, de limite de 15, 20 mil, o banco, ele vai te dar 40, 50 mil para financiar um carro, mas o banco, ele só vai te dar 200, 300 mil reais para comprar um imóvel. Por quê? Porque tem uma garantia real. Se você não paga, o banco vai lá, toma, penhora, executa e reave aquele dinheiro. Diferente, por exemplo, do seu cheque especial, seu consignado, seu cartão de crédito. E você pode não pagar. Ou seja, o mercado que mais vai rodar dinheiro e o mercado de um banco vai colocar o seu dinheiro para pagar seus correntistas é o mercado imobiliário. Emprestando para o mercado imobiliário, para as incorporadoras, para os construtores, as pessoas constroem, vendem, pagam ali ao banco, o banco paga seus correntistas e essa roda, ela fica girando no Brasil e em todo o mundo. Com certeza, se, por exemplo, você já leu o livro ali, O Pai Rico, Pai Pobre, você que está buscando sobre investimento, caso você não tenha visto o maior best-seller da história do mundo dos investimentos, o Robert Kiyosaki, que é o autor, faz exatamente a mesma coisa que a gente faz aqui na Minha Casa Financiada, mas, de uma forma um pouco diferente, aplicado aos Estados Unidos. Lá ele utiliza o dinheiro do banco para comprar imóveis antigos, para reformar imóveis e botar para alugar. Com o aluguel, ele paga o financiamento e a diferença, ele fica no bolso, que é o que ele chama de cash flow. Aqui na Minha Casa Financiada, a gente faz um pouquinho diferente. A gente pega o dinheiro do banco, compra o terreno, constrói a casa, vende a casa e, ao vender a casa, é quitado o financiamento do banco e a diferença fica no seu bolso. Diego, como eu posso começar do zero? Primeiro passo, você já sabe, está aqui abaixo o nosso link da consultoria. Além da consultoria, vai ter um treinamento onde a gente vai passar todos os detalhes para você. Só quero te convidar a fazer uma coisa agora. Já clica no link abaixo e toma essa decisão. Te vejo lá. Valeu!